Teve um teretetê na Avenida Nações Unidas, na Poção Norte, dessa que é uma das principais vias aqui da cidade de Bauru. O teretetê entre polícia e um homem. A informação que vai nos trazer é a Thaisa Barcelos. Tiroteio, espocar de porva e zunido de chumbo. Acabou com o baleado. Tá vivo ou não, Thaisa? Não, Rodrigo, ele não resistiu. Acabou morrendo aqui no local mesmo. Foi um crime ontem, por volta das 10 horas da noite, um crime registrado no boletim de ocorrência como homicídio. Mas tudo começou com uma ocorrência policial. Os policiais estavam fazendo patrulhamento aqui na Avenida Nações Norte, na altura do quilômetro 2, quando avistaram um homem sozinho, andando a pé. A gente vai até mostrar pra vocês aqui, porque a Nações Norte é bem ampla, bem grande. Você tá vendo aí as imagens ao vivo. E na hora que os policiais chegaram aí com a viatura fazendo patrulhamento, avistaram este homem que de imediato mudou a rota, Rodrigo. Ele começou a caminhar num outro sentido assim que percebeu que a polícia estava vindo. E isso, obviamente, esse comportamento chamou a atenção dos policiais que seguiram em direção a este homem, que passou praticamente a fugir, né? Eles chegaram a perseguir este homem. Foi quando deram o sinal aí de parada, né? Conseguiram descer do veículo os dois policiais e pediram pra que este homem, este suspeito, colocasse a mão na cabeça. E neste momento, ele deu um passo pra trás, conta o boletim de ocorrência, e sacou um revólver calibre .32 com a numeração raspada. Diante do risco iminente, conta o boletim de ocorrência, um dos policiais atirou contra este homem, deu um tiro e o outro imediatamente disparou outros dois tiros. Portanto, Rodrigo, este homem, que foi identificado como Rick Alexandro Valdo Silva, de 24 anos, ele foi alvejado no peito e no abdômen e teria morrido no local. Segundo o boletim de ocorrência, foi acionado o SAMU, a perícia também foi acionada, mas ele não resistiu aos ferimentos. Agora, o que acontece? Toda essa ação policial registrada ontem, essa ocorrência por volta das 10 da noite, aqui na Nações Norte, quilômetro 2, segue em investigação pela DEIC, a Divisão Especializada de Investigações Criminais. Nós não sabemos o histórico desse homem, né? E agora a investigação também vai culminar para entender os fatos, o que aconteceu, até porque não foi divulgado se algo de ilícito foi encontrado com esse homem, tampouco o histórico, né? Se ele tinha passagens criminais. O que foi apreendido aí foi esse revólver calibre 32 que estava com ele com a numeração raspada. E também foram apreendidas as duas pistolas calibre 40 utilizadas por esses dois policiais na ocorrência de ontem.